O transporte coletivo de Prudente continua em meio à polêmica. Mesmo com a retomada das atividades comerciais, muitos horários e linhas seguem suspensos. O problema pode ser visto na lotação dos ônibus e na reclamação dos passageiros. A Câmara de Vereadores quer explicações sobre o serviço. A retomada das atividades econômicas deixou a cidade mais movimentada. Na região central, a reabertura do comércio trouxe de volta trabalhadores, consumidores e prestadores de serviços. E se a circulação aumenta, é necessária mais estrutura para atender a população. Porém, o transporte coletivo ainda é alvo de críticas. Quem depende do ônibus reclama da lotação das linhas, que permaneceram reduzidas. Não tenho ônibus toda hora. Parece que demora bem, né? Não consegue pegar ônibus na hora que você quer, né? Tem gente até que opta pelos Uber, né? Que passa nos pontos. Com a pandemia e as restrições para a economia, a empresa reduziu horários e retirou linhas de circulação, alegando baixa demanda de passageiros. Mas o retorno das atividades no dia 24 de abril não veio acompanhado de mais oferta nos itinerários da Prudente Urbano. E os passageiros sentem na pele o aperto dentro do coletivo. Para a gente está muito tumultuado. Vem todo mundo muito junto, muito próximo. Está complicado. Deveria colocar mais, né? Porque quer que não aglomera e diminui e acaba aglomerando ainda mais. Então deveria colocar mais. Nessa semana, a Câmara aprovou o requerimento que pede providências para que as linhas de horários suspensos sejam restabelecidos. Os próprios vereadores gravaram a situação dentro de um ônibus. A cobrança para que a circulação dos ônibus volte ao que era antes da pandemia ocorre depois do Executivo assinar outro contrato com a Prudente Urbano para que faça o transporte escolar de estudantes, tanto da rede municipal quanto da estadual. E o valor desse novo acordo passa de 1 milhão e 600 mil reais. Ao espremer horários, algumas linhas tradicionais como a 125 do Parque Secap. A Vila Nova, Prudente, conta agora com apenas três horários disponíveis. Do Parque Bandeirantes para o Furquim, há somente um horário pela manhã e outro à tarde. E aos sábados, por exemplo, a situação piora, com boa parte das linhas parando ao meio-dia. Quem depende bastante de ônibus, praticamente, fica sem ter o que fazer. Eu mesma já até perdi um serviço por conta do horário, que não bateu e não tenho o que fazer. Bom, a Prudente Urbano disse que se empenha para preservar o serviço e o contrato com a Prefeitura. A Prefeitura afirmou ainda que aguarda retorno por parte do Poder Público na busca de soluções em conjunto. Já a Prefeitura afirmou que aguarda o envio do requerimento e prestará todas as informações solicitadas pelos vereadores. Quanto ao contrato do transporte escolar, a Prefeitura informou que os valores são fixados e tabelados para todo o Estado, de acordo com a quantidade de alunos. A Prefeitura afirmou que o Estado, a Prefeitura afirmou que o Estado, a Prefeitura afirmou que o Estado,